Eu sou o alto, sou o altoense, eu sou o alto de coração Com toda a gara, represento nossa gente, nossa sina, essa é sempre campeão Eu sou o alto, sou o altoense, eu sou o alto de coração Com toda a gara, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão Com muita raça e muito amor, nós jogamos com fé Nosso santo padroeiro é São José, há tudo feito com orgulho, pois nós somos daqui Somos o time vencedor do Piauí Resga a tenda, ao destino, ao do povo, o altoense, chacaré, guerreiro vencedor Honraremos nossa gente tão querida, ao que nos eu Te amo meu amor, eu digo assim, eu sou o alto, sou o altoense, eu sou o alto de coração Com toda a gara, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão Eu sou o alto, sou o altoense, eu sou o alto de coração Com toda a gara, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão Eu sou o alto, sou o altoense, eu sou o alto de coração Com toda a gara, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão Com muita raça e muito amor, nós jogamos com fé, nosso santo padroeiro é São José. Há tudo feito com orgulho, pois nós somos daqui, somos o time vencedor do Piauí. Resgatando a autoestima do povo, o autóquico e o jacaré, guerreiro vencedor. Honraremos nossa gente tão querida, autos eu te amo. Com meu amor e eu digo assim, eu sou o autos, sou o alfoense, eu sou o autos de coração. Com toda a gana, trazendo nossa gente, a nossa sina é ser sempre campeão. Amém.